Qual carro da casa do lago é mais barulhento? Casa do lago, deixa eu ver qual que é os carrinhos que eles tem Ai, nossa, será que eu mexo no escape da porta? Mas eu tô doido pra vender ela Meu carro só fica na garagem, velho, eu não ando nele, mano Pô, mano E vai começar a grande batalha da casa do lago Para vermos qual é o carro mais barulhento E vamos começar com o carro do Diego Faustino Esse maluco não é o que lançou o Supra MW435i montadinha E do lado dele, temos o Krantet, o Chikantet Ele não foi o que pegou o Supra? Olha lá, certeza que nesse vídeo que ele perdeu Apelou e falou que se foda, vou lançar um Supra Renato Garcia Com a sua Ferrari 458 Itália Recentemente ele fez uma grande alteração que pode fazer toda a diferença Hoje ele colocou o escapamento da Titânia E aqui temos ele, o rei da revoada O rei do Jack Daniels Leo da Hornet Com a sua Porsche 911 2021 Mais novo que nunca E o boquinha passando, atrapalhando o vídeo E aqui temos o último O grande O misterioso O sem dedo Tiago Reis Com a sua nova aquisição Mano, essa Porsche dele faz barulho Faz barulho A vizinhança deve adorar os meninos A vizinhança deve passar dando bom dia pros meninos Os meninos Os meninos dá trabalho demais Bom dia, menino Nós trouxe um dispositivo A gente comprou um aplicativo pago pelo celular Se você já ganhou, você já ganhou e tal, galera Não Um barulho que mede os decibéis 5 decibéis É de bici e deu best, tá ligado? É, significa som, tá ligado? Caralho, o câmera deu um rocadão de catarro ali Que, porra, não sei se ele viu Que passou a desperceber 5 decibéis É de bici e deu best, tá ligado? É, significa som, tá ligado? Caralho, ainda deu Mais altos decibéis Mais altos Estava agarrado esse aí, hein? Eu lembro que eu tinha um aparelho Que chegava até 120 decibéis e ele parava É, né, ele pequenininho E, mano, todos os nossos carros passaram de 120 Câmera tá gripado, câmera tá gripado Então, assim, agora eu tenho um aparelho Esse vai mais E é o seguinte, mano Que veja o melhor O que você tem no seu carro? Explica aí Que carro que é? Qual que é o escapamento? Esse carro aqui é uma 4 e 5 Ela tem uma crise de identidade É para ser aí, mas ela é aí Ih, mano, o escapamento é um praticamente direto Esse escapamento é aquele da... É, house tank? É, esse aqui é House tank, né? É, a Kapovic A Kapovic Entendi É só o cano? É só o cano? Basicamente só o cano Tem um abafadorzinho de nada Mas é, tipo, dá para considerar só o cano, tá ligado? Você acha que você pode ganhar esse campeonato? Sinceramente? Ah Eu já vi isso também aqui Talvez não Mas eu vou tentar, entendeu? Porque eu não desisto nunca Então, tipo... É bom Então vai, liga lá o carro lá Vamos começar por ele Aplicativo Eu quero... Boquinha, esse é o juiz Ah, não Por que não? Chama outro Esse aplicativo, ó Já está contando lá Olha lá, ó Só para vocês verem Ei! Boquinha, por favor Eles querem um esporte Fux, sedex ou... Vai, bravo É uma chance só Tudão, tudão Tudão É aí que funde o motor, ó Ó, 90 aqui, ó Pera aí, pera aí Parado Vamos ver parado 90 90, né? Vamos fechar 90? Vamos, 90 Acelera agora Tanto que esses caras respirou Gás carbônico Agora é brincadeira A carga está aqui, ó No nariz do cara Que está gripada E o pior de tudo É que ele não sentiu nada Ele só fez assim, ó Olha, fumaçou a câmera Você vira assim Que mostra a máxima 122, cara Ó, 122 Caralho, mas dá tira, hein? Essa aí dá tira, hein, meu irmão? É, a máxima foi 122.5 É, mano, estranho, hein? 122.5 Tá aqui, ó A máxima É, ó Mano Às vezes o estalo Ele não dá o agudo, né, mano? Beleza Com bom número, né? Com bom número Tá, vou te dar print aqui, viu? Eu vou deixar ferrar ele por último Ah, por quê? Ah, porque ali eu acho que eu vou ganhar, né, mano? Tá confiante Mostra pra ele, Léo Como que faz Mas se perder Mas se perder Pô, mano Essa carreira ali do lado Esse pack bate também Vou reiniciar, ó Reiniciando Isso Vai ser o Léo Pera aí, Léo Explica aqui o carro Escapamento Ó, rapaziada Aqui é uma porta de carreira Nossa, eu sou com a porta Tá estágio 2 Tá só o cano Mano, só o cano Só o cano As curvas dela Passando ali por baixo Só o cano Não, tá só o cano Não tem abafador nenhum Mas o que eu percebi ali Eu tava esquentando os carros Antes de começar o vídeo Ela não sobe o giro, mano É, ela corta antes Na verdade eu vou fazer uma coisa diferente Vamos ver se dá certo Então eu vou fazer um lounge control Vamos rachar Vamos rachar aqui Vamos fazer um lounge control Pra ver se... Tá E é assim que ele entra Com o carro lá dentro Daquela sala de estar Ô, Cali Sai daí Vamos testar uma parada Esse large control Que me ensinou Foi o Gab, mano O Gab, ele Como ele só faz live O resto da vida dele Ele passa Fazendo um lounge control, né Ele pega o carro dele De madrugada Pega na avenida ali Que tem 600 metros Que é até o quebra-mola E fica chinelando esse carro dele Pra um lado e pro outro E depois volta Faz o storyzinho do carro E vai fazer live de novo Vai galera Large control Ele chulapa o pé no freio E chulapa o pé no acelerador Ao mesmo tempo De repente Ó, tem que apontar o mic pra lá 112 parado 112 parado Tem que tacar o mic pra lá Não tem não? Loud control Isso mesmo Vai perder Aposta e não corta giro Aí ó Segura Lá vem 120 120 Ele vai perder Pro calcino, mano Mas esquece, pai Olhando Parece maior Não, ó Olhando Olhando Se olha Se ouve É que o desse milagre Vai ganhou Vai Léo Arma o lounge Arma o lounge não Ah, esse negócio aí Não tá errado Tá certo Tá não Tá certinho É que Ele rede o Externamente Tá bem mais alto Não tá agora não Externamente É porque ele não apontou o mic pra descarga É, Léo É, Léo Cento Vai Léo 120.5 Perdeu o Porsche Vai ter o tal Vai, Léo Que é o tal Mas de lente ele ganhou Poxa, só gira até 5 mil parado Caralho, como é que você tá vendo isso aí, Léo? Vai jogar uma rosaleta novo Não é corrida, filho Enfim, ó 120.5 O meu não vai dar nem 110 Você que pensa, mano Olha que barulho que gostou Não, mas tem um escapamentinho ali que eu sei Explica sobre o carro, vem aqui Ah, esse carro aqui é branco É um Porsche 911 Carreira S 2017 420 cavalos Ele já vem Carreira S Ótimo Não é simples Só o cano, você sabe disso Tem três abafador ainda Mas há um grande Vamos lá Iniciando Só deixa ele parado Só abre o escapamento aí Deixa ele parado Já tá vendo o escapamento, Thiago? É, vai, não sei lá Quase caiu Quase caiu Quase caiu Quase caiu Liga o escapamento ali, ó Você gosta que você pode? Liga Quase Nossa Nossa Aí não tem como, né Aí não se brinca Caralho Dessa água eu não beberei, hein? Vizinhança adora Vizinhança adora Mano, ele não pega os pipocos, solar Mas com... Ahahahah Cê tinha o bagulho guardado Tinha o poder, mano O cara fez manha, viado Cê viu? Vai, cara, aconteceu aí 125.9 O Thiago chegou quietinho Mas, velho, eu vou dar um apelo Vou dar um apelo Ele chegou quietinho, viado Os pipocos, eu acho que o telefone não consegue pegar Não consegue mesmo Por causa do limite Cara, mano, você veio quietinho Na humildade Ninguém tava nem ligando pra mim, né É, viado Cê tá, cê tá com o papel É, cê tá o velho Fica fazendo barulho Eu quero Meu cachete Eu acho Cê tá o antigo aí Ai, é difícil, né, mano Vamos pra... 125.9 Mano, eu passar disso agora Eu acho Cê acha que vai ganhar, viado? Eu não sei Eu vou deixar o Gui acelerar pra mim Nossa, tomara Aqui, só liga lá primeiro Ó, vou reiniciar Que isso Chama Tá, louco Só aí já foi cenzão de gasosa E o cheiro de diesel Pra sair fogo no meu celular aí, hein Pera aí, segura Parada a 104 deciméis Melhor pra mim já, hein Que isso, mano Muito forte Ai Que isso, mano Que isso, mano Vermelhinha dessa aqui Ai, cara Mano, é muito alto, cara Cê tá doido Peito estalabate Tá bom Tá bom Não aí, mas ó Não adianta Eu já sabia que cê ia ganhar Ó, é cada um bici-bilímetro que aumenta esse bagulho É bici-bilímetro É muito mais alto, mano É tipo... É bizarro, né Não, realmente Assim, vou jogar sério agora Realmente O celular não conta, tá ligado? Tipo assim... Ah, mas ele mostrou o mais alto Ele manda baixar isso Eles tem uma casa de youtubers que eles fazem conteúdo geral ou não, só o Renato que faz, alguém sabe? O equipamento é uma fortuna, mas assim, ó a base, mas com certeza deve tá dando, sei lá, 200 decibéis Sim Vocês também, mano, esses pipoca aí Sabe o que é a parte mais legal? Quem tá, tipo assim... Lá do outro lado, lá daquela rua, lá do outro lado Tá escutando esse barulho e fala assim... Nossa, mano, o que que será que é isso? Tem dois tipos de cara Não, a vizinhança aqui da frente já deve tá... O rumo que tá falando, fila da puta E o outro, meu sonho É, mano, você escutou um barulho desse de longe Mano, obrigado, você ganhou o terceiro lugar, né? Putz, é uma BMW, pô Não, ele ganhou o terceiro Eu cheguei aqui achando que eu seria o último, né? Mas tem o Otaro que foi pior do que eu, tá ligado? Pô, você ganhou em segundo, meu parceiro Poucos pensam em mim Poucos... Mas você gritou, chegou na humildade Ninguém deu nada pra você, cara Três casas ainda São três casas? Caralho! Pouco dinheiro, então, né? A Laude tá chorando, filho Renato Garcia tá com mais casa que a Laude, pô Obrigado Valeu, gente O homem é simplesmente uma org móvel Tá com mais alto Tá com mais alto Foi mais alto, é verdade Pô, só que pra acelerar ele não sai de 3 mil, ele erra É, ruim, é ruim Agora, ah, esqueci de falar, tá, galera? Aqui é o 458, Itália 2011 Que isso, velho? Motor aspirado Eu acho que... Vitor, você tá meio bom, né? Alô, uma xaringá Nunca foi na fé Mas ficou pelo clã Já disse qual é Veste, couro negão Sumi do nada, volto de manhã Alô, achei Clarei as ruas de Konurra Vida longa, vila e o Danzo que se fota Eu ainda não te falei a história toda